Oi gente, tudo bem com vocês? Eu tô meio sumidinha, mas tô aprontando aqui no canal do YouTube. Bom, hoje eu trouxe pra vocês os envelopinhos que a gente entrega o nosso trabalho aqui no estúdio. A Júlia Oliveira pediu pra gente, eu achei super legal. Ju, eu vou fazer esse passo a passo especialmente pra vocês, espero que você goste. A gente faz esses envelopes com papel de scrapbook. Ele é um papel um pouquinho mais caro, mas eu acho que vale super a pena. Sai em torno de 2, 3 reais, até 4 reais, mas é uma embalagem, né? É uma embalagem especial, onde você entrega seu trabalho pro seu cliente. Então tem que ter um carinho agregado nisso aí, né gente? Vou mostrar pra vocês o passo a passo, o que vocês vão precisar, que é basicamente uma base de corte. Quem não tem a base de corte também consegue fazer, mas quem não tem, eu aconselho que comprem, porque ela é muito prática, você pode fazer muitas coisas com ela, ela tem as marcações dos centímetros. É muito bacana, é muito prática, realmente. Vocês vão precisar de um estilete, cola, uma régua, que vocês vão ver como vai facilitar bastante o trabalho. Eu tenho uma dobradeira, talvez você não tenha. Eu tenho, você não tem. Talvez você não tenha, mas você pode adquirir também, você pode estar comprando uma dobradeira, que é muito bacana. Ela simplesmente faz vincos, né? Basicamente ela faz vincos, mas ela quebra o galho danado. Se você perder a sua, você vai ver como faz falta. Cola, eu uso cola pra scrap, mas eu acredito que pode ser qualquer cola. Um lápis e uma tesoura. Vamos lá? Então, gente, vamos dar início ao nosso projetinho, do nosso envelope para CD, pro CD que você quiser usar. Bom, você vai medir, esse papel de scrapbook, ele é 30 por 30. Você vai medir 19 centímetros, tá? Eu, como eu tenho aqui a base de corte, pra mim é mais fácil, eu venho aqui. Você pode só medir os 19 centímetros do papel. Aqui, corta com estilete. Segura bem a régua, senão você não faz o corte bem preciso. Depois que você cortou, você vem aqui, dobra o papel ao meio. Você pode até se basear aqui na base de corte, coloca ela numa marcação. Aí, você vai deixar um espacinho pra colar. Você vai deixar um espaço pra colar. Agora que entra a dobradeira, que eu falei pra vocês que é super bacana. Só pra fazer esses vincos aqui, que às vezes com a mão não fica bem legal. Tudo bem, dobrou bonitinho. Agora você vem e faz uma marcação aqui de 3 centímetros. Faz uma marcação de 3 centímetros e vem com o lápis pra marcar. Pode marcar tranquilo que você vai cortar essa parte. 3 centímetros. 3 centímetros de um lado. E do outro, 1 centímetro. Porque esse aqui é o acabamento do fundo. Você cortou a tampinha e agora você tá fazendo o acabamento do fundo. Pode marcar com o lápis. E agora a gente abre e corta na marcação, tá? Nós vamos cortar aqui na marcação. Vou cortar aqui com o estilete. Você pode cortar com a tesoura também. Se achar melhor. Cortar aqui. Isso aqui é a tampinha. Vocês vão entender já já como é que vai ficar. Cortar a tampinha do envelope. Agora aqui a parte do fundo do envelope. Você corta também. Tá vendo como é que fica? Tranquilinho. Agora a gente vai colar aqui ao centro. Eu tô usando cola de scrap. Mas você pode usar qualquer colinha. Eu prefiro colar aqui nessa parte. Pra não manchar tanto o papel. Mas essa cola de scrapbook é interessante. Porque ela é transparente. A gente cola o papel aqui. Agora a gente vai fazer o acabamentozinho. O acabamentozinho do envelope. Agora a gente dobra novamente. Tá vendo? Já tá tomando forma? Dobra novamente. Dobre a adeira. Vou colar aqui o fundo do envelope. Você toma cuidado pra não ter excesso de cola. Não ter excesso de cola. Ficou uma pontinha aqui do meu estilete. Mas não vai aparecer nada. Esse aqui é o acabamento. É pra isso mesmo. Vamos fazer o acabamento da outra ponta. Aqui você acerta se sobrou alguma coisa demais. Bom, você aí vai fazer com calma. E vai fazer essa parte do acabamento bem bonitinha. Bem legal. Já tá pronto. Finalizado. Só dobrar aqui pra dentro. Finalizado o projeto do envelope. Super simples. Então, gente, tomara que vocês tenham gostado do vídeo. Tomara que o vídeo seja útil pra vocês. Quero agradecer novamente a Júlia Oliveira que me deu essa dica. Adorei. Um beijo pra você. E vou mostrar, vou encerrar, mostrando aqui pra vocês como é que fica o trabalho. Pronto. É assim que eu entrego os meus trabalhos, os meus ensaios, ou aniversário pras pessoas, ou festa, ou evento, ou sei lá. É assim que eu entrego. E eu ponho sempre uma tagzinha. Nessa tag eu vou falar pras pessoas que as fotos são tratadas nas suas cores e texturas, são tratadas individualmente. Eu aconselho as pessoas a fazerem uma cópia do CD pra não correr o risco de perder as fotos, porque eu não me responsabilizo em ficar com essas fotos por muito tempo. Fica bem bonito isso aqui. E vocês também podem estar fazendo, tipo, pro namorado, pode ser um CD de fotos, um CD de músicas, um DVD, enfim, o que vocês quiserem. Eu acho bem bacana. Eu vou mostrar também como é que eu entrego o CD, porque o CD... Eu também personalizo o CD. Eu imprimo uma foto bem bonita do ensaio, do trabalho. E entrego esse CD personalizado. Eu espero que as dicas sejam bacanas, que vocês gostem. Espero o feedback de vocês. Eu também uso um cheirinho. Esse é o meu segredo. Todo mundo que recebe os meus trabalhos sente esse arominho. É um cheirinho que eu comprei esse... 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 Esprezinho na Zara Home. Ele é muito, muito gostoso. Tá? Eu sempre ponho no laço. Uma borrifadinha. Vai dentro da... Vai dentro da sacolinha. Eu tenho um vídeo, né? De entregas. Que eu mostro tudinho pra vocês também. Eu aguardo vocês no Instagram. Mara Rejane Fotografia. Pinterest. Mara Rejane Fotografia. Facebook. Mara Rejane Fotografia. Enfim. Todas as redes. Em todas as redes sociais é Mara Rejane Fotografia. E também tem o meu Facebook, que é o Mara Reis. Se você quiser me encontrar por lá também. Vai ser um prazer. Tá, gente? Muito obrigada por tirar um tempinho pra ver os meus vídeos. Eu aguardo vocês. Eu aguardo vocês. Eu aguardo vocês.